Fala galera, tudo bem? Onde é que é esse programa? Somado um dos clientes! Galera, eu sou o Marcelo E sou o DG Mas vai começar o par 1 O DGJ que estava aqui Então, nós vamos lá, fazinho Vamos lá Pula, 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 pula Pula, 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 pula... Tem que conseguir a fase 2 Pula, 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 pula... Vamos lá, faz 3 Foi lá Sepe, 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 ae, faz de quatro, vou lá, não vai cair d'água, vou lá, vou lá, viz, o que é isso? Mas é delicórdia, né? Vou lá, faz cinco, vou lá, tuim, 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 ae, faz seis, e um pedazinho que pode, mas vamos de onde perde a versão, vai lá, pula, 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 p te guardar mais bem bem quietinho o último o último vídeo que ele regrima o seu canal é é o primeiro dia de setembro de 2022 depois de um ano foi uma frase dele vou vir dentro ah, é quente vamos lá ae, fase 11 vamos pular 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 o último vídeo é 2024 nós vamos a fase 12 outra nós vamos vamos pular 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 aí, fase 3 vamos lá pular 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 eu caí ma eu caí ma eu caí ma vai, vai, vamos pular 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 pula pula Pura Ai Não, não É faz indio Pura 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 Pula, pula, vai lá pra 6 e 6, vai lá. Pula, 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 vai, corre, corre, vai, 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 não. É, morri, 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 morri. Eu vou tentar conseguir. Não! É... 6, 6 jogadores. Tem 6 jogadores. Tem 6 jogadores nesse mapa. Aí faz 6, 7. Pula, pula, não, 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 não. É muito difícil, mas... Ura, ura, ura. Não, corre, corre. Aê, faz isso, oito. Ah, meu. Tem o peão B, né? Temos o peão B, mas dá certo. Vamos lá. Faz esse jeito móvel. Vamos lá. Pura. 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 Oi. Fazer bem. Oi. Vamos lá. Pura. 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 Agora a parte 21. Vamos lá. Tui. Tui. Opa. É um de mais. Vamos lá. Vamos ver se... E agora? Aqui? Ae. Passe 21. Tico. Passe pelos lados. Tô aqui. Passar nos seus lados. Tô aqui. Não vai conseguir pra passar... Passar o peão B. Oi. Ventilador da B. Nossa. O ventilador... Mais claro. E... Acabou. Boa. 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 Ae. Fase 23. Boa. 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 Fora. Boa. Os... Como sair? Vai. 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 Minhaooummmmm. Acabando! velho tá acabando de novo não nós vamos conseguir pura 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 parte 24 tem bolinhas brancas tem bolinhas brancas tem as bolinhas brancas vamos lá pura 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 ai é parte 25 vamos lá simão vai cair olha a primeira autorização é vai mais com 30 fases desse mapa mas ele não tem aqua desse mapa é em 2019 ele colocou é tema e colocou o ciclo da água né nós vamos pura pura ah tem o B é o B vou lá é aqui na colônia pega que tal olha já peguei mas não não é conseguir para passar vai entrar vou lá faz 28 vou lá pura 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 vou lá faz 29 vamos lá sep 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 vou lá faz 30 vou lá pura não vai deixar aaaaaah Bora, pula, pula, pula Não, 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 não Eu não quero conseguir pra passar na fase 30 Ah, não Até ser a fase 22 Mas eu vou encerrar o vídeo, tá Até a fase 32 Mas vamos lá, fase 31 É Vamos lá, fase 31 Boa Não Não Aê, fase 22 Tá chegando ao fim Da ela Do vídeo Vamos lá, fase 23 Pula Pula Aê, fase 34 Tá acabando Bora, pula 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 Aô, a mão, a mão Aê, fase 25 25 Ah Vou lá, fase 25 Ops Isso Vai lá, mais Devon Olá! We spent all time no video's film. Come out, ya! Dev, right! Me too! Até a chuchupinha! Tchau!